Mais um mês, mais jogos novos, mais lançamentos! Nós aqui de Consolamos temos uma listinha toda arrejadinha para vos oferecer como consideramos ter as melhores releases deste mês de Agosto. No dia 2 temos Tacoma para PC e Xbox One. Os criadores de Gone Home, Fulbright oferece-nos um narrative game passado na Lunar Transfer Station Tacoma, onde exploramos o que aconteceu através de hologramas e gravações de eventos passados. Não esperem muita ação, visto que isto vai ser principalmente exploração narrativa num setting futurista. Parece-me ser um jogo interessante e diferente para quebrar o loop constante de jogos de ação que vão saindo mais regularmente. No dia 8 temos Arc Survival Evolve para PC, PS4 e Xbox One. É um action adventure survival da Wildcar Studios, com dinossauros, extraterrestres e uma ilha gigante para multiplayer, onde exploração, diferentes tribos de jogadores e lutas territoriais reinam supremas. O jogo esteve em Early Access durante muito tempo e gerou muita controvérsia recentemente quando o preço subiu subitamente para full price meses antes do lançamento como full game. No dia 8 temos também Lawbreakers para PC e PS4. Overwatch estilo realista? Tem até modos de jogo iguais, mais um Hero Class First Person Shooter para desjuntar ao Paladins e ao Overwatch. Tem personagens de Warframe, Crackdown, Destiny e Overwatch? O quê? Não tem? É que parece mesmo. Dá um view que o Cliff Blasinski e a Boss Keeper de actions conseguem com isto. Parece-se sólido, se bem que nada original. No dia 11 temos Batman The Enemy Within Episode 1 para PC, PS4 e Xbox One. Telltale oferece-nos mais uma aventura gráfica do Batman em formato episódio, com o regresso do Riddler, do Joker e o aparecimento de um agente federal a algo estranho. Estou sem dúvida curioso sobre o que vai sair daqui, considerando o que a Telltale já nos mostrou anteriormente. E no dia 15 temos Batman The Enemy Within, por causa que a versão PS4 e Xbox One sai no dia 15. Mas, realmente no dia 15 temos Agents of Mayhem para PC, PS4 e Xbox One. Passado no universo de Saints Row, Agents of Mayhem oferece-nos duas agentes, muitas missões no ambiente open world e muita destruição e caos numa perspectiva em terceira pessoa, onde a Mayhem tenta parar a Legion e os seus planos nefários. E sim, tem muitos lançamentos por acaso. Temos também Matterfall para PS4, é um side-scrolling shooter com elementos do jogo de plataformas e bullet-hell shooter, passado num ambiente sci-fi futurista, afetado por um material alienígena chamado Smart Matter. Parece ser um jogo com um passo bastante frenético, onde às vezes se tem de passar entre montes de ataques com um espaço de 1 pixel entre eles. Isto vai dar cabo dos nervos da muita gente. A não variar muito, dia 15, Nidhogg 2 para PC e PS4, um side-scrolling fighting game, é a melhor forma de o descrever. Dois jogadores lutam pela glory em duels até à morte dentro de diversas arenas para chegar ao lado oposto de onde começam para proclamar vitória. O primeiro jogo era completamente insano, a sequela não deve ficar nada atrás, de certeza. E aqui está. Dia 15 mais uma vez, com Sonic Mania, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. É um shooter 3D first person... não, não é. Plataformas, side-scrolling, derrotar bosses, libertar animais aprisionados, várias arenas Sonic, Tails, Knuckles, Robotnik, muita velocidade e 2D puro e duro. Só faltam mesmo aqui guaxininhos. É uma discriminação isto, assim não pode ser. Tirando isso, quero mesmo este jogo. E dia 25, temos Uncharted The Lost Legacy para PS4. Passado por volta de um ano depois do Uncharted 4, The Lost Legacy explora a história de Chloe Frazier. Ela explorou uma região envolvida numa guerra civil em busca de um artefacto, a presa de Ganesh, de um Warlord chamado Azov. Para fazer isso, a Chloe une forças com a Nadine Ross, uma das antagonistas do Uncharted 4. Isto promete ser muito bom, mal posso esperar. E agora sim, para realmente variar, dia 29, Obsolver, para PC, PS4 e Xbox One. Action RPG é de artes marciais num mundo interconectado com shortcuts e liberdade de exploração, tipo do Dark Souls, onde os jogadores seguem uma campanha, jogam cooperativamente e competem entre si para se tornarem Obsolvers. Estou super entrado neste jogo, não fazia os tardares marciais, ia figar. Também no dia 29, temos Mario Plus Rabbids Kingdom Battle para Nintendo Switch. Mario e Rabbids juntam forças num turn-based RPG para salvar o Mushroom Kingdom de inimigos... Rabbidsidos. A Princesa Peach, a Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Luigi e outros juntam-se ao Mario e Rabbid Mario para conseguirem o seu objetivo. Tem muito bom aspecto e estou mesmo curioso para ver o que sai daqui. Mais uma vez, dia 29, Windjammers. Lembram-se? Era um jogo de Neo Geo. Espetacular. Este vai ser a versão para PS4 e PlayStation Vita. É um desporto com frisbees, técnica, tabelas e superpoderes. Depois de disc jam, Windjammers tinha mesmo de voltar para mostrar como é que se faz a coisa. Um relançamento com online multiplayer e um sistema Ranked Match que é muito bem-vindo. E para terminar o mês, Life is Strange Before the Storm Episode 1 para PC, PS4 e Xbox One. Uma aventura gráfica em formato episódico passado 3 anos antes do Life is Strange original onde acompanhamos a vida da Chloe Price quando conhece a Rachel Amber antes do regresso de Max Caulfield. Notar que também se pode usar uma Max Caulfield mais nova num episódio bónus para quem tiver a edição de luxo. Este episódio bónus vai sair depois do episódio 3. E que está a analisar os melhores jogos para o mês de Agosto? Acham que nos esquecemos de alguma coisa? Deixem um comentário e, como sempre, deem like e subscrevam o nosso canal. Fiquem consoladinhos. E eu... Tchau, 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 tchau.